A presença de um amplo efetivo das forças de segurança foi necessário a partir das guerras entre gangues no início do primeiro semestre deste ano. A trégua na disputa entre as facções registra uma marca importante, segundo a polícia, um mês sem crimes contra a vida na cidade. Um mês sem registro de crimes violentos contra a vida em Teoflotone. A presença das forças de segurança, segundo o delegado, é um ponto forte para não baixar a guarda. Eu não digo que devemos comemorar, porque esse problema vai ter que ser enfrentado ainda com muito cuidado. Ainda vai demorar um período para dizermos que a gente conseguiu trazer uma sensação de segurança duradoura para a nossa cidade, para nossos cidadãos. No entanto, já temos esse marco de 30 dias. Na minha opinião, se deve à atuação das forças de segurança, da polícia militar, da polícia civil, que desde o início desses episódios de violência que iniciam-se ali em março, vem fazendo um trabalho contínuo de ocupação de áreas mais sensíveis de criminalidade, operações que foram desenvolvidas pela polícia civil para cumprimento de mandado de prisão. Mandado de prisão em aberto, que ainda tem que ser cumprido, isso pressiona esses indivíduos. Teoflotone não está sendo um local tranquilo para esses componentes, para esses traficantes, esses homicidas. Aqui eles têm sido perseguidos, têm sido caçados pelas forças de segurança. As lideranças a gente sabe que encontram-se muitas vezes até fora do Estado. Então é um período de tranquilidade esses 30 dias. Espero que dure, mas se acontecer algum outro episódio de homicídio entre essas facções, será também investigado e a polícia civil continuará atuando. No primeiro semestre do ano, a disputa entre quadrilhas que tentam dominar o comércio de drogas na cidade promoveu cenas lamentáveis. As polícias civil, militar, penal e PRF atuaram com rigor no Estado. Esse trabalho, ele agora parece que vem dando esse resultado e vamos ver se a gente consegue chegar no final do ano com um número de homicídios razoável no sentido de não indicar um descontrole em nossa região. Hoje temos 24, 60% deles apurados e já com autoria e materialidade definidas. Então é um trabalho contínuo. O policial diz que ações de combate a crimes e gangues têm ocorrido também em cidades do Vale do Mucuri, vizinhas até o Aflotone. Nós tivemos prisões em Poté, nós tivemos prisões em Malacaxeta, uma atuação aqui na nossa área do 15º departamento, em Nanuque. Esse combate também tem sido muito efetivo. Então, na cidade aqui de Tambacuri, então é a região toda, né? Infelizmente, Teófilo Ottoni é região estratégica aqui na divisa com Bahia, entroncamento de rodovias importantes. A chefia da Polícia Civil de Minas Gerais vai manter à disposição de Teófilo Ottoni todos os recursos disponíveis, materiais, humanos e tecnológicos, para garantir a qualidade das investigações e, principalmente, a prisão dos suspeitos e crimes para impedir que o avanço do confronto entre quadrilhas coloque em risco a população. A chefia da Polícia Civil, desde o início dessa fase difícil na guerra entre essas facções, ela vem dispondo do que tem de melhor em Minas Gerais, aqui para a nossa região. E não é diferente, as equipes lá em Belo Horizonte estão de prontidão sempre para virem atuar assim que chamadas. O apoio tem sido tecnológico, tem sido no campo de informações e, vocês sabem bem, com envio de equipes muito qualificadas para atuar no terreno aqui em Teófilo Ottoni. E aí E aí